Depois da pulguinha na cueca do vovó, olha só o que me aconteceu no Natal. Papai Noel me trouxe um lindo presentinho, com uma fitinha amarrada na caixinha. Fui ver o que tinha dentro, era rapadura, dei uma mordida, quebrei a dentadura. Ó papai, ó papai, ó papai Noel, não me faça, não me faça mais esse papel. Se não, se não, vou ficar de mal, até, até o outro Natal. Tchau, papai Noel me trouxe um lindo presentinho, com uma fitinha amarrada na caixinha. Fui ver o que tinha dentro, era rapadura, dei uma mordida, quebrei a dentadura. Ó papai, ó papai, ó papai Noel, não me faça, não me faça mais esse papel. Se não, se não, vou ficar de mal, até, até o outro Natal. Tchau, tchau! Uma coisa que sempre deixou o Papai Noel com a pulga atrás da orelha. Descobrir quem faz aqueles pacotes tão bonitos, com flores, enfeites, papéis coloridos, laços que chegam a ser até mais bonitos que os próprios presentes. Quem será? Oh, quem será? Quem será que faz meus presentes ficarem tão bonitos? Oh, meu São Longuinho, se descobrir, vou dar três pulinhos. Oh, quem será que faz o presente ficar tão bonito? Se eu descobrir São Longuinho, vou dar três pulinhos. Laços, fitas, flores bonitas, papéis decorados com sinos dourados, minha foto num cartão estampada, uma estrela iluminada. Todo Natal, quando ele sai com sua carruagem puxada por renas, existe um lugar que sempre o deixa também em Cucado, uma cidadezinha de poucos habitantes que nunca pediram nada de presente de Natal. Por isso, o Papai Noel nunca passou por lá. Então, ele resolve perguntar para o secretário da sua fábrica de brinquedos que lugar era aquele. E o Duende e a Papi Leão respondem. É justamente para esse lugar que vão todos os brinquedos e presentes para serem embalados. Oh, 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 oh! Vivendo e aprendendo. E como se chama esse lugar? E a Papi Leão? Preciso ir lá para conhecer. Ah, o lugar chama-se Gladly All. Gladly All, Gladly All, é um lugar onde vão todos os presentes de Natal. Gladly All, Gladly All, pra dar o toque final. Gladly All, Gladly All, é um lugar onde vão todos os presentes de Natal. Gladly All, Gladly All, pra dar o toque final. Assim eles vão ficar muito mais bonitos, todo mundo vai ficar curioso para abrir o que será que nesse Natal eu vou ganhar. O seu pedido vai chegar. O seu pedido vai chegar. Gladly All, oh, então vamos fazer assim. Este ano vão pra lá junto com os presentes de brinquedos pra ver como é que eles são embalados. E quem é que faz essas obras de arte? Ho, ho, ho! Vivendo e aprendendo. Chegando lá, depois de uma viagem exaustiva, uma senhora muito simpática veio receber. E Papai Noel, todo curioso, quis logo saber. Qual é o seu nome? Aqui, todos me conhecem por Manuela. Oh, Manuela! Então é você quem faz todos aqueles pacotes maravilhosos? Sim. Oh, então espera um pouquinho que eu tenho que dar três pulinhos. Um, dois, três. Achei salonguinho, achei salonguinho, achei salonguinho. Achou o quê, Papai Noel? Oh, achei você. Eu também enfeito todas as árvores de Natal com bolas coloridas, as casas, ruas, as praças, avenidas, todas as cidades com suas luzes piscando. Oh, já entendi! Você também faz a magia do Natal! Sim! Papai Noel, quantas noites eu vi você passar lá no céu E quantas vezes sonhei com este momento Em cada lacinho, em cada arranjinho Quilômetros de fita adesivos São sonhos selados, colados Com carinho Oh, Manuela, eu já sabia que você existia Clegley Guiolme ensinou que toda realização, antes de acontecer, precisa ser sonhada Todo presente tem que ter a sua magia, a sua fantasia, o seu enfeite Porque, afinal, são as cores, as flores, são esses laços que fazem a nossa alegria Pois é, o presente que está dentro de cada pacote É só um detalhe que se vai com o tempo Ficando só a lembrança de todos esses anos, de todos esses dias Oh, 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 oh Vivendo e aprendendo, hein, Manuela? Manuela é meu nome Mas aqui todos me conhecem mais pelo meu apelido Oh, e qual é o seu apelido, Manuela? Mamãe Noel Oh, 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 oh Vivendo e aprendendo Acabo de ter uma ideia Você não quer vir comigo para também entregar todos os presentes de Natal? Será um prazer, Papai Noel Oh, 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 você vai adorar Vamos viajar pelo mundo todo Aliás, nada mais justo E vamos nós E vamos nós E vamos nós Você já tinha visto o mundo daqui de cima, Mamãe Noel? Todas as cidades com suas luzes piscando No Natal, fica todo iluminado É Natal Aqui em Dreadnought Vamos viajar Mil presentes entregar Sobe o céu Refleto de estrelas A maior e mais bonita Vamos seguir E assim será Você virá todo ano comigo entregar os presentes Combinado? Sim Mas então você me ensina como é que se faz aquele Oh, 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 oh Só se você me disser o que significa Gladly Gladly Significa Feliz Natal Oh, Feliz Natal Oh, 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 oh Gladly 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 Oh, 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 oh Vivendo e aprendendo Ho, ho, oh, oh Tchau, tchau Tenho um pedido pra te fazer menino Estrela branca, paz Me traz um mundo lindo Por toda a humanidade, cidade ou nação Em cada coração faz brotar A chama do perdão Um novo amor, segredo Pra fazer da dor o brinquedo Meu brinquedo, meu presente de Natal Tenho um pedido pra te fazer menino Estrela branca, paz Me traz um mundo lindo Tchau, tchau Tchau Tchau